Se você tem ansiedade ou depressão, tá passando por algum momento difícil, já pensou de desistir da sua vida ou conhece alguém que tá passando por isso, deixe seu like, pra as pessoas saberem a quantidade de pessoas que assistiram esse vídeo que estão precisando de ajuda. No vídeo anterior eu falei sobre ansiedade e depressão, se você ainda não assistiu eu vou deixar ela aqui na descrição ou aqui no cardzinho. Eu recebi milhares de mensagens de apoio de pessoas dizendo que por favor não se mata, não desiste, você é forte, muitas mensagens bonitas e muita gente perguntando se de fato eu tinha me matado, se eu tinha cometido suicídio. E não galera, eu não fiz isso, eu tô aqui, tá tudo bem. Aquele vídeo foi somente uma interpretação de uma pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, que tá pensando em desistir de tudo, pra vocês entenderem o que leva a pessoa a desistir da própria vida. Sabe aquelas palavras de vídeo? Nesse exato momento tem milhares de pessoas pensando aquilo, sentindo aquilo. Existem milhares de pessoas que estão pedindo socorro, pode ser uma pessoa que você ama e você ainda não percebeu, você tem noção que essa pessoa pode vir a tentar tirar a própria vida? Pra você que acha que é frescura, eu tenho um recado, não julga o sapato do outro pelo tamanho do seu sapato. Não diga que é drama se você nunca passou por essa situação, se você não sabe o que falar, tenha pelo menos um mínimo de compaixão. Se você vê alguém sofrendo e não sabe como ajudar, feche a boca e tenta pelo menos só escutar. Você não tem ideia da dor que aquela pessoa tá passando, dos sorrisos que ela tem que dar pra esconder que por dentro ela tá chorando. Setembro tá acabando e muita gente vai esquecer, que não é só no mês de setembro que as pessoas pensam em morrer. Aquela garota que foi abusada, aquele garoto que apanha na escola. Eles pedem socorro todos os dias e só no mês de setembro resolveram dar bola. No mês de setembro a garota tem uma crise de ansiedade e a diretora tenta ajudar. No mês de outubro a mesma garota tem a mesma crise e a diretora pede pra beber um copo d'água e voltar a estudar. Colocam apelidos, chamam de magra, dizem que é baleia. Fazem aquela pessoa realmente acreditar que é feia. Conseguem destruir a autoestima de alguém. Faz uma pessoa incrível se sentir o Zé Ninguém. Pessoas horríveis fazendo pessoas incríveis se sentirem um lixo. Depois que a pessoa se mata e pergunto, por que aquela pessoa fez isso? Na internet é xingamento, comentários que destroem. Pra que você vai comentar uma coisa se você mesmo sabe que dói? Se você não gostaria de ouvir de alguém, então não fale. As palavras machucam mais que um tiro. Então pense muito bem antes de disparar uma frase. A depressão não é frescura e não acontece só em setembro. Tem empatia pelo próximo em qualquer mês do ano, em qualquer momento. Você que tá passando por isso, eu acredito em você. Esse não é seu fim, não deixe os seus sonhos morrer. Momentos difíceis acontecem, tá tudo bem. Você não se torna mais fraco e mais frágil que alguém. Só por não estar mais aguentando passar por essa dor. Você já lutou tanto, lutou tanto que cansou. Mas sua força tá aí dentro, não pare de lutar. Eu tô aqui pra te ouvir e escutar seus medos. Segura minha mão e deixa eu te ajudar. Por favor, não desistam da vida de vocês. E vocês que comentaram no meu vídeo anterior, pedindo pra eu não me matar, se preocupando comigo, é por pessoas como vocês que muita gente desiste de cometer o suicídio. É por pessoas como vocês que se preocupam que as pessoas desistem, que as pessoas permanecem vivas. Então sejam essas pessoas que se preocupam, que tentam ajudar. Não as pessoas que ficam só caladas esperando o pior acontecer. E lembra que eu falei no vídeo passado sobre o livro Superando a Ansiedade e Depressão na Geração Y? Então, esse livro ali continua na promoção. O link vai estar aqui na descrição do mesmo jeito. Vocês estão tendo mais de 80% de desconto. O livro tá saindo de R$175,00 por apenas R$29,90. Então podem comprar, podem confiar que realmente ajuda muito e me ajudou muito nos meus momentos difíceis. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Então galera, quem comprar pode me mandar uma mensagem que eu tô lendo junto com essas pessoas que estão comprando, estão me mandando mensagem, a gente tá lendo junto, tô passando meu WhatsApp, a gente tá trocando ideias sobre o livro. Então, tô esperando por vocês, tá? E não importa se o mês é setembro, outubro, novembro, dezembro, eu sempre vou estar tentando ajudar. Não importa. Um beijo e muito obrigada por assistir esse vídeo. Até o próximo.